Fala galera, beleza? Quem fala é o Bida e estamos aqui na primeira semana depois do campeonato da DreamHack Winter 2013. Foi o primeiro campeonato de CSGO onde o público participou da premiação. Parte do dinheiro gasto com a compra dessa chave que abre a caixa laranja foi depositado na premiação que chegou a um total de 250 mil dólares. E o campeão que levou 100 mil dólares foi o Fnatic que passou por cima do NIP. Se você perdeu alguma partida ou gostaria de rever por dentro do jogo, você pode clicar aqui na aba Watch e entrar em DreamHack 2013, onde você encontra uma lista de partidas em qual cada uma corresponde a um mapa. Então você clica em cima do mapa e aperta Download para baixar. Quando já tiver finalizado o download, você clica em Downloaded e na partida que você quiser assistir. Lembrando também que a GA transmitiu a maior parte dos jogos e eles serão eventualmente postados aqui nesse canal do YouTube. Para começar o DreamHack Winter 2003, esse especial, vamos ver como é que a equipe do NAV jogava Mirage, mais especificamente o que o Seaset fazia por lá na B2. Seaset sempre jogava aqui na B2, ele smokando a entrada do HAL e fazendo esse varado aqui, que é um levado muito interessante, que ele vai acertar direto os terroristas que vinham avançando aqui pelo HAL. Infelizmente essa tática não ajudou muito a equipe do NAV, já que os oponentes não fizeram nenhum rush na B2, nenhum não, eles se fizeram nesse último round. E vocês podem ver como foi efetivo, praticamente garantiu para ele no round, já no início. A segunda dica que a gente tira aqui da DreamHack é essa smoke que vários times utilizaram para smokar do NIP para a entrada da B1. Para fazer esse smoke da mesma forma que o NIP fez, eles se alinharam aqui com a porta, botaram o corpo aqui bem no meio, olharam para cima da porta, dá para ver que bem no centro da porta tem um negócio de madeira aqui, você vai colocar o caminho em cima desse negócio de madeira, mais ou menos na altura dessa antena aqui. Então você vai puxar aqui para cá e soltar. Vamos direto agora para a terceira dica, que é essa smoke que o Markeloff utilizou para smokar a entrada da banana. A forma que o Markeloff escolheu para smokar essa entrada da banana foi, ele encostou aqui nessa parede, subiu na escada, mirou aqui para frente em direção a esse pininho e colocou a mira na altura da igreja ali. Deu um passo para frente, deu um passo para frente e soltou, pode ver que a granada cai aqui na frente da banana. Uma outra forma de fazer a mesma smoke é, você vai passar para a direita desse poste aqui, tá vendo? Você vai alinhar esse outro pino com a parte mais baixa da montanha, vai mirar aqui, então eu alinhei o pino aqui com a parte mais baixa da montanha, vou caminhar para frente até a montanha sumir, quando a parte mais baixa da montanha sumir, eu vou soltar essa granada. Então eu coloquei a mira aqui mais ou menos, dei um passo para frente. Perfeito. As duas próximas dicas vão literalmente pegar fogo. At� Atem Atlem Atem Atem A molotov que o Sanfis fez foi bem simples. Ele subiu aqui no carro, encostou aqui nessa placa de madeira, mirou aqui nessa antena, essa região da antena, colocou a mira mais ou menos na ponta da antena, aí segurando a molotov você vai pular e soltar no ar. Bem simples, bem fácil de executar. Agora a do Schengers é um pouco mais complicada porque essa região onde a molotov tem que passar é menor. Então ele se alinhou com esse pedaço de madeira aqui, ele subiu aqui nesse degrau, nessa madeira na parte esquerda da madeira. Toma cuidado para não ficar em cima, tem um degrauzinho aqui, aqui embaixo do degrau, mira para cá. Está vendo que tem uma madeira aqui que é mais escura do que as outras madeiras do seu redor? Então você vai pegar essa molotov, vai se alinhar aqui de novo. Nessa madeira mais escura você vai colocar bem na tamira. Então aqui assim mais ou menos. E soltar. Ela vai direto aqui, queimando qualquer um que estiver na tripla. A próxima dica também é do time do Complexity. Dessa vez esse smoke que o Nerfing faz para avançar na B2. Com essa smoke ele garantiu que ninguém do escuro ou da Meeble vai poder atirar nele. Então é uma smoke bem simples, ela não tem a posição exata para fazer ela. Só tem que dar um passo para frente, mira ali na parte de cima da porta e joga. Dessa forma ela vai cair naquela posição ali. Então não tem mistério, joguei de qualquer forma agora. Ela vai cair na mesma posição. Então o Nerfing joga uma smoke, duas flechas e avança no Bomb pegando aí o pessoal desprevenido. E para finalizar a dica de hoje eu separei aqui várias posições de segurança utilizadas pelos jogadores durante o torneio. Dá para ver que essa aí ela é muito interessante. Você não vai ver nem o jogador atrás. Você vai ver só o corpo do jogador atrás da caixa e ele não vai conseguir ver você. E você consegue matar ele com apenas uma bala, mesmo que tenha acertado na caixa. Claro que se o jogador estiver esperto ele pode repetir o mesmo efeito em você e te matar também com uma bala. Essa posição a gente viu o Get Light utilizando. Ele fica só com uma frestinha do escuro à vista. Já nessa outra eu vi o Exist também participando, olhando através dessa fresta. Ele consegue ver o meio e tocar até tiro com alguém. Aqui já é outra posição que o Lipton gosta bastante de usar. Nessa aí o Freeberg fica olhando o céu do escuro. Dessa posição que você pode ficar aqui no Xuxa olhando o tapete. Você fica bem protegido por esse caminhão. Dá para ver que quem vem pelo tapete não consegue te ver direito. Para olhar o Xuxa aqui usando o mesmo caminhão. Você vai ver só a cabecinha dos jogadores passando. Essa aqui você vai ficar olhando só para ver se tem uma entrada na mira dos terroristas. Aqui uma outra posição para segurar o tapete. Em cima das caixas do Bomber. Aqui já na Mirage. Tem essa posição que você pode olhar de Alpa ou de Colt mesmo para sair da caverna. Aqui uma posição bem recuada para você olhar o raio da B2. Para ver se tem um terrorista passando. Já essa aqui é meio que uma marotagem. Você surpreendeu o inimigo. Essa posição aqui é muito interessante. Se você estiver jogando terrorista é só segurando a casa. Por hoje é só galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Semana que vem vai ter mais especial da Dreamhack. Semana que vem vai ter algumas táticas aí interessantes. Que a gente viu pelo campeonato. E vai ter algumas outras marotagens aí. Então até quarta-feira que vem. Um abraço. Até hoje!